Seu Osmar, em primeiro lugar, bom dia! Ô, senhor do meu cuirinho! Como assim, porque eu tô te ligando no domingo, senhor? Saudades, senhor. Não, 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 senhor Osmar, hoje eu não trabalho não. Hoje é meu dia de folga. É, e sabe como é que é, né? Pobre quando folga é pra cobrir a folga do outro. Aí é que tá o problema, viu, senhor Osmar? Porque eu fui cobrir a folga do meu primo, que foi cobrir a folga do cunhado dele, e o meu Fiat Maré me deixou na mão. Quem pegou fogo o quê, senhor Osmar? O carro tava atinindo, fazia três meses que não pegava fogo. Aí, do nada, eu fui fazer uma curva, pô, o carro caiu num buraco no meio da rua. Que buraco recente, o quê? Faz aniversário que a prefeitura não cobra aquele buraco. Mas eu fiquei sabendo, viu, senhor Osmar? Porque a prefeitura não tá mais consertando buraco na cidade, não. É porque eles lançaram um projeto novo, chama Cidade Buraco Aberto. É, porque eles descobriram que esse negócio de não consertar mais buraco tá impulsionando a economia. Só esse ano foi mais de 10 mil amortecedores de carros trocados, 5 mil rodas de moto, 3 mil pneus de bike e mil próteses de joelhos. Sem contar os óbitos de acidente aí por causa do buraco, que deu uma bombada no mercado funerário. Inclusive, a prefeitura vai fazer uma festa pra comemorar o recorde de buraco. Se chama Virada Buracal. Não, não, não. Não é virada cultural, não, senhor. Não, é muito parecido. Tem show, tem tudo. Mas na Virada Buracal só participa artista que já caiu no buraco. E aí durante a festa, senhor Osmar, tem sorteio de cadeira de roda, muleta, sessão de fisioterapia, amortecedor. E é justamente por causa disso que eu tô indo pra lá, senhor Osmar. Não, não é pra arrumar amortecedor pro carro não, senhor Osmar. Porque o buraco era tão grande que deu perda total. É pra arrumar 15 sessões de fisioterapia pra mim urgente. Porque saindo do buraco eu travei meu ciático de um jeito que eu não consigo sair do lugar. Ué, porque que eu tô te ligando, senhor Osmar? O senhor não tá servendo? Que é o senhor que vai me dar uma carona lá pra Virada Buracal. Oi? O senhor não tem filho desse tamanho? Ah, não vai me buscar? Não tem problema, senhor Osmar. Então eu só volto a trabalhar quando eu voltar a andar. Ah, o senhor tá vindo, senhor Osmar? Que rua que eu tô? Ah, não. Nós não precisamos do nome da rua, não, senhor Osmar. É, a prefeitura já inaugurou os buracos. É só procurar no Waze aí. O buraco aqui se chama metrô Cambuci. Ele tá tão grande que liga a Vila Mariana com Ipiranga. Ó, vem rapidinho que eu tô aqui no meio da rua, seusmar. Isso. Tá. Ai. Peraí. Peraí, peraí. Rapaz. Ah! Ah! Ai, travou. Tchau. 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 Tchau.